Bora lá, Valval, todo de branco, dia branco, olha que delícia, hein? Se você vier, pro que der e vier, comigo, amigo, Eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva, a chuva, se a chuva cair, Se você vier, até onde a gente chegar, a gente chegar, na beira do mar, É um pedaço de qualquer lugar, ou em qualquer lugar, e neste dia branco, Se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, Canto de amor Se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo, amigo, 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 Se você vier, pro que der e vier, comigo, amigo, Eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva, Se a chuva cair, se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar, A gente chegar, numa praça na beira do mar, na beira do mar, Um pedaço de qualquer lugar, qualquer lugar, e neste dia branco, Se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor, grande amor, Se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo, 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 Coisa bonita! Agradeço eu! Agradeço eu! Agradeço eu! Agradeço eu! Agradeço eu! Agradeço eu!